Música Hoje vamos comentar uma questão de direito eleitoral do tema Princípios Constitucionais Relativos aos Direitos Políticos Vamos ao enunciado da questão Com relação ao direito eleitoral, julgue o item que se segue Os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado São inelegíveis para qualquer cargo Certo ou errado? Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário Música O item está correto Conforme o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima! Música 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 Música